Você mulher chapecoense está convidada a participar do evento Divas da Chape, uma noite especial em homenagem às mulheres. Venha se divertir, a noite promete muitas surpresas além de um delicioso jantar. Adquira já seu convite na Secretaria do Clube Recreativo Chapecoense. Você ganhará uma camiseta especial do evento para você ficar ainda mais diva. Apoio GEM TV e cobertura do evento Programa Glamour.